Gente, hoje eu tô aqui no Speed Draw junto com o Jean Oi, gente E hoje nós vamos fazer um desafio que vai ser o quê? Nós vamos jogar três partidas aqui de fazer desenho E quem tiver menos pontos em todas as partidas Vai ter que gravar um vídeo com essa trend aí Tá aparecendo, tá dançando E vai aparecer aqui no vídeo Então, eu já digo que o Jean vai perder E bora lá Bora lá, pessoal O tema é presente Jean, você tá preparado pra perder? Nossa, um presente? Presente Como assim? É o que tem dentro do presente ou o que tem fora? Ai, eu já sei o que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer o presente em si, não o que tem dentro Dentro, né? Eu não sei se vocês entendem Olha, eu só sei que eu quero ganhar do Jean Pra eu não ter que fazer a trend da dancinha Porque eu não sei a dancinha, gente Então... Saiá Atu Saiá Ai, meu Deus do céu, como é que faz aqui? Eu tenho uma coisa em mente, mas não sei se vai dar certo Ai, gente, que nervoso Ô, Natacha Panda Eu não sei o que fazer, cara Eu tô fazendo um negócio que tá super torto Ai, eu tenho que fazer um negócio bem certinho aqui E agora? O que você gostaria de ganhar de presente? Eu gostaria de ganhar? Hum, eu acho que... Gente, não sei Eu não sei também Ah, que legal, galera Eu tô fazendo um negócio cheio de detalhe Porque o importante é eu ganhar E é isso? Ai, alguém vai ganhar um ursinho Vai ser isso Onde é que tá o marrom? O brown, where are you? O meu desenho era pra ser 3D Mas não tá sendo nada 3D, galera Ai, eu não quero dançar, gente Eu vou dançar, eu tenho certeza que eu vou dançar dessa vez, galera Ai, meu Deus Falta muito pouco tempo Ai Você já terminou? Como assim? Já, mas não ficou nada legal Eu não gostei muito não, galera Você tá torcendo pra mim? Você consegue Ai, tá, terminei Acho que foi Ai, meu Deus, gente Comentem aí já o que vocês acham Eita Gente, eita Eu acho que vale um 3 Um 2 É, um 2 Tá só um rabisco Gente, eu vou aceitar esse julgador Esse aqui tá só um rabisco Olha o meu Mentira, que é o seu? Ai, eu não devia ter falado que era o meu, né? Ah Tu podia ter votado, né? Eu votei 5 Esse aqui eu vou dar 1 Porque, né, gente É um rabisco Eu não entendi nada O que é isso? É, agora fala Na próxima partida a gente não fala Esse é o meu Tô brincando Tá, e agora? Quem que vem? Gente, o que é isso? Gente, não tem como dar a estrela Para de julgar meu desenho Eu não tô chupando Sei que você tá mentindo Ah, esse aí tá Esse é o meu Eu acho que um 3 Não, um 2, gente É que é um presente Porra, dois no meu presente Não é teu Eu sei que não é teu Ai, que bonitinho Esse é o meu Eu não sei qual que é o teu, Gê Eu não acredito em mais nada Não, esse é o meu Esse é o meu mesmo Eu não sei se é teu, não O Gê, cada desenho Esse é o meu, gente Confia, fonte, confia Não, não pode ser o teu Tu não faria uma coisa tão bonitinha O que? Não Não Não, não é possível Não é possível Eu dei 4 Eu dei 4 Não, não vai ter a pulseira Porque nós temos mais duas partidas A gente vai desempatar isso aqui Então, bora lá Bora lá, gente Golfinho, agora nasceu Que cor que é o golfinho? Ele é meio azulzinho, né? Ele, pra mim, ele é meio azulado Nossa Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida Calma Gente, eu não sei o que eu vou fazer Mano, eu tô com medo O golfinho, que formato que é o golfinho? Ele é tipo um peixe, né? É, eu não tô jogando Ele é um peixe, né? Gente, não sei se é que vai dar muito ruim, Jean Meu Deus, eu tô fazendo um peixe spa Tá parecendo um pato, meu Gente, me perdoa por isso Ai, o meu não Não tá parecendo um golfinho, eu tô mal Mano A gente vai estar chorando Eu tô fazendo A Natália, você tá rindo por quê? Eu tô com medo Gente, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Um golfinho sorridente O golfinho, ele tem boca aberta, né? Tem, óbvio que tem Eu tô muito feio Eu tô muito feio Por que você tá rindo? O meu tá fofo Ele tem nariz Eu esqueci como é um golfinho Ele tem tipo asinha barbatana, não, né? Tem, tem Não sei Tem Não tem? Tá, eu vou botar Ele não tem aquele negócio de tubarão Tem, ele tem sim Ele não tem, não é possível Ele tem sim, Natália, champanda Você tá doida? Meu Deus, o meu golfinho vai ficar parecendo uma coisa estranha Acho que eu vou investir no cenário a partir de agora 13 segundos, cabacinha Essa partida passou muito rápida Gente, do céu, o que eu tô fazendo, caba? Ai, meu Deus, que nervoso Eu passei a maior parte do tempo rindo Tá, não fala qual que é o teu a partir de agora, ok? O meu ficou pod Ok, esse é o do Jean Tá, eu acho que o meu não vai ser pior Porque eu acho que daqui pra frente só pra trás Tá, ok Esse tá bonitinho Ai, que bonitinho Eu tenho certeza que esse é o da Natasha Natasha, você não sabe nem mentir Eu sei, cara Eu vou dar dois Porque realmente parece um golfinho Estranhamente, esses bolsos parecem um golfinho Ai, gente, que nervoso Parece um avião Mas eu gostei Eu vou dar dois Ai, isso aqui que era um golfinho Ai, gente, eu não gostei Ai, eu achei bonitinho E os vencedores Ai, eu tô com medo Ai, era o teu Nossa, por um ponto Um ponto Era o meu Agora a gente vai ter a última partida E a gente vai ter que somar os pontos Pra ver exatamente quem vai perder E quem vai ganhar Então, bora lá Bora lá, gente Temo, agora é porco Ai, meu Deus Acho que eu já sei Como que eu vou fazer Ai Você vai fazer eu, é? Eu não sei se é uma boa ideia Eu fazer um porco assim Mas tudo bem Eu acho que vai dar certo Se der errado Vai dar muito errado O que eu quero fazer Gente do céu Como é que pode a pessoa não nascer com a habilidade de desenhar? Nossa, o que eu tô fazendo? Ai, 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 tá O porco é da cor de pele rosa, né? Tá, eu vou fazer dessa cor aqui Porque essa aqui é a mais realista É, ele é um salmão quase Gente do céu Meu Deus Você tá até com medo, gente Eu não sei o que vai ficar horrível Gente, eu juro Eu poderia fazer um porco fofinho? Eu poderia, mas Mas eu estou investindo na minha criatividade, entendeu? Entendi As orelhinhas do porco é tipo um Vzinho, né? Não tem orelha Eu tenho orelha Natasha, tem? Você tá doida? O meu porco, assim Vai ser o porco mais o álcool que você já viu Gente, não vai dar tempo de eu terminar o meu porco Não, se você ganhar de mim essa partida, já era, entendeu? Você não precisa nem contar os pontos Ai, meu Deus do céu, galera Eu vou ganhar, eu tenho certeza Não vai? Eu vou sim, Natasha Panda Eu sou o maior al Então, eu acho que eu botei o olho do porco no lugar errado Mentira Vou fazer um matinho aqui Você não tá preparado Ai, eu tô com medo, isso sim Ai, gente, eu vou chorar com o meu Tá, eu já enviei o meu Ah, o que que é isso? Meu Deus, gente Mano, o que que é isso? Natasha, parece um porquinho Eu vou dar dois Ai, eu acho tão bonito o porquinho desse jeito Mano, que... É, é o meu Pode dar cinco estrelas Aquelas não é meu não, gente Ok, gente Let's go Não, gente Ganhou Eu espero que não seja do G1 esse aqui Já ganharam de novo Não, já não teria capacidade, né? Nossa Eu acho que esse é o do G1 Vou dar dois, gente Ah, eu achei bonitinho também Cada coisa Não tem cara de ser do G1 O G1 não ia fazer tão simples Nossa Mas até a pouco eu tava me xingando Esse tem muita cara de ser do G1 O G1 gosta de coisa vermelha com branca, eu reparei Ou é? Era pra eu ter dado três Eu achei bonitinho esse Nossa Gente Eu amei É a da Natasha Eu sei que é o seu, Natasha Você ganhou dessa vez Eu sei que você ganhou dessa vez Eu tô em terceiro Gente Arrasou Gente, eu não acredito que a minha perfeita deu certo Bom, agora eu vou somar aqui pra ver quem ganhou e quem perdeu E eu já volto com vocês pra gente ver quem vai fazer a dancinha nesse vídeo E gente, somei aqui e o resultado foi quase empate Assim, por dois pontos, né? Três pontos Somando eu fiz 65 e o G1 Gente, então Fiquem aí na tela com a dancinha do G1 Meu Deus, que mico Mas, pessoal, se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal Use o meu star code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico E aí Se inscreva no canal.